um box aqui dessa caixa da marca Philco né é o modelo dela é a PCX9000 né é uma caixa que eu adquiri agora recentemente né e fazer um box aqui para vocês eu já abri aqui em cima né mas vamos lá abrir e mostrar o que vem dentro da caixa né qual é a configuração né desse equipamento ele ele vem aqui ó para vocês verem aqui em cima tem 700 watts ms de potência né são dois dois alto-falante dois tweed é USB entrada USB conectividade Bluetooth função flashlights as luzes que fica piscando né aqui mostra é a frente dela a foto da frente dela e vamos abrir mostrar aqui o que vem dentro né para vocês verem então aqui para cima aqui para cima aqui aqui em cima vem um manual né esse aqui é o cabo de antena aqui vem com o cabo de força alimentação de energia né aqui está acostumável por hoje dela eu vou conseguir tirar aqui da caixa. Segura a caixa aí para não cair. A caixa é grande, ela é mais ou menos um metro de altura, né? Vou colocar ela aqui no chão para você ver. Aqui dentro vem a outra parte, né? Segura. Ela vem com esse plástico, né? Está tirando aqui. Pronto. Tirei a caixa. Agora vou mostrar para vocês como é a conexão dela aqui. Então, essa caixa vem com duas entradas USB, né? Essas entradas aqui, elas serve para carregar também, né? Enquanto você está tocando no Bluetooth aqui, né? Aqui você pode colocar a tabla, ativo celular. Enquanto você está tocando aqui, ela pode estar carregando o celular. Esse cabo USB, ele alimenta aqui, está ruim de focar. focar. Deixa eu ver aqui, focou. Ela tem alimentação de 5 watts, né? Com... Está focando? Muito ruim para focar. USB aí. Tem 1.000 mAh, né? E 200 mAh, né? Para você poder carregar o seu celular. Geralmente, o celular carrega nessa... nessa... nessa conexão aí. Esse botão aqui, né? É o botão de desconectar o Bluetooth, né? Aqui é volume das entradas de microfone, né? 1 e 2. Eu não vi... eu não sei se ele aumenta ou diminui separado, mas pelo visto aqui, aumenta os dois no mesmo... no mesmo volume, né? Isso aqui é o volume central, né? Aqui, dá o botão de... de pause. Pause e escanear. Eu acho que escanear aqui é para procurar o... procurar o... procurar o celular. Ou é para parear a caixa. Eu vou... eu vou ter que pegar essa informação melhor para vocês, né? Aqui é para... é... quando tiver com... com o pendrive, para separar... para buscar a pasta, né? Esse botãozinho vermelho aqui, é... para dar mais grave. Quando você aciona ele, o som fica com mais grave, né? Esse outro aqui, se eu não estou enganado, é... para tocar... para... para fazer a cruzação, né? Eu acho que é para... para tocar a caixa... que tem como você colocar duas caixas dessas. Eu vou pegar mais informações e posso estar passando para vocês. Esse aqui é para... passar para frente e para trás, né? Para frente e para trás. Tipo, você conectou o telefone, aí você quer mudar as músicas, né? Se colocar aqui, volta e aqui para frente, né? Esse botão de função aqui, é... quando a gente aperta nele, aí você vai procurar bluetooth, né? ou o pendrive, né? Esse outro aqui... Esse aqui também é para a pasta, né? Para procurar as partes para frente e esse aqui para trás. Esse daqui é do... do alcoolizador, né? Esse aqui é o volume mais midi. Esse daqui eu não... esse botão aqui eu não sei o que é ainda. Ainda estou vendo aqui, vou olhar no manual para te falar. Esse aqui é o botão de ligar, né? Como eu falei aqui, são duas entradas para microfones, né? Aqui um mic2 e a entrada auxiliar. Para você ligar no DVD ou na televisão, você pode usar essa... essa saída aqui fora, né? De trás. Deixa eu focar direito aqui, não está focando. Reflexo aqui está grande, não está dando para... Então... Isso aqui... Cabo RCA, né? Entrada de áudio. E essa aqui é a entrada da antena. Então provavelmente... Provavelmente esse botãozinho aqui, né? É para... para o rádio, né? Aqui na frente... É... Eu não vou conseguir ligar ela agora aqui para vocês verem. Mas... Deixa eu colocar o flash aqui. De repente fica melhor. Não ficou. Desativar. Aqui na frente ela tem dois tweets, né? Dois alto-falantezinhos que são os tweets. É... Essa faixinha branca aqui, ela funciona quando ela está ligada, né? Fica branquinha, piscando. Então... Os alto-falante... Fica colorido, né? Piscando. Verde, vermelho, azul. É... Aqui embaixo tem outro também, né? É... Se eu não estou enganado, quando ela está desconectada do bluetooth ela não fica acesa. Né? E é isso aqui. Depois eu posso estar passando mais informações. Quem quiser mais informações dessa caixa, é... Pode... Deixar aí no comentário. Né? Que... Estarei tirando a dúvida de vocês. Comprei ela ontem, né? Estou aprendendo a mexer com ela. Mas eu queria fazer sim um box aqui para vocês verem. Beleza? Depois eu vou postar um vídeo aí. Mostrando como é que mexe nela. Como é que opera. E... É isso aí. Beleza? Se inscreve no canal. Deixa seu joinha. E... Vamos lá. Depois eu vou deixar um vídeo dela tocando no finalzinho para vocês verem. Aqui é a caixa ligada, né? Já fica com esses dois botãozinhos azul. Né? É... Aqui ela está apareada com o meu celular no bluetooth. Não deu para me tirar... Mostrar para vocês. É... Ela tocando porque quando eu estou gravando eu não consigo captar o áudio. Né? Mas... É isso aí. Beleza? Então... Falou! É isso aí... Obrigado.